Brasil e Suécia, dois países com uma história diplomática de quase 200 anos e uma relação comercial consolidada. No ano passado, o Brasil vendeu para a Suécia o equivalente a 514 milhões de dólares. Os principais produtos foram minério de cobre, café in natura e carnes. Já o país escandinavo vendeu para o Brasil principalmente peças para carros e tratores, medicamentos e outros produtos industrializados no valor de 972 milhões de dólares. Para aumentar o comércio e fortalecer as relações entre os dois países, brasileiros e suecos se reuniram em São Paulo com a presença do rei da Suécia, Carlos XVI Gustavo, e do presidente Michel Temer em um fórum de líderes empresariais. O presidente Michel Temer fez o discurso de encerramento do fórum. Ao lado do rei da Suécia, ele disse aos empresários que acredita no crescimento e fortalecimento do comércio entre os dois países, tendo como base não só as empresas suecas já instaladas aqui, mas também as novas oportunidades de negócios oferecidas pelos projetos de concessões e privatizações em curso no Brasil. Temos trabalhado para recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Concebemos e temos implementado, na base de muito diálogo, reformas ambiciosas. Em pouco tempo, com imprescindível apoio do Congresso Nacional, majestade, nós aprovamos emenda à Constituição para controle dos gastos públicos. Hoje, estamos engajados na reforma de um sistema previdenciário que está em descompasso com nossa realidade demográfica e que, se nada fizermos, dentro de poucos anos estará, na verdade, em péssima situação.